Aqui tem dois colchãozinhos emborrachados, esse daqui tem a espessura bem mais fofinha, o de baixo é bem fininho. Aí eu forro aqui, tá com ciúme, seu colchão, nega, tá com ciúme, que? Elas gostam de ficar mais nessa casinha no inverno, porque ela é mais quentinha, tem essa tampa aqui, quando é no verão a gente abre. Aí eu pedi pra fazer o teto que pudesse abrir, né, pra fazer a limpeza, e tem esse ganchinho aqui, que segura o teto. Esse ganchinho, aí a gente encosta aqui no verão, fica ventilado pra elas ficarem, tem essas patinhas aqui pra ventilar um pouco também, E quando chega o inverno, a gente baixa a tampinha. Vem, olha, a Leona tá mexendo na casinha de mesa. Baixa a tampinha, e elas ficam quentinhas lá dentro. Eu vou abrir aqui, senão o Bia vai torrar ali, que o sol tá quente pra caramba. Leona, tá fazendo arte, Leona? Abri aqui, puxa o ganchinho, e o teto fica. Oi, Bia, dá um oi aí, nega. Essa aqui é a casa, que eu chamo da casa de verão, porque é bem ventilado, é muito vento. Aí, elas gostam de ficar deitada aqui. Eu coloco essa mesa deitada, porque a Leona gosta muito de ficar aqui atrás. Escondidinha, que eles gostam de tocar, né? Sim. E o chãozinho frio, ela gosta de ficar, quando tá no calor. Ficar deitadinha aqui. E então, o que vocês acharam da casinha de verão e da casinha de inverno de minhas filhotas? Se inscreve, curta, compartilha, comenta e até a próxima. Um beijo!